Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Catarina e hoje eu vou dar aula de Língua Portuguesa para vocês. E eu já vou adiantando uma coisinha. Hoje nós vamos conhecer a história de um personagem. Mas será que a gente consegue adivinhar quem é esse personagem? Bom, para isso eu tenho aqui imagens e algumas coisas, alguns pertences que esse personagem tem. Vamos ver conforme os pertences, se conseguimos adivinhar a profissão desse personagem, se ele é uma pessoa ou se ele é um animal, se ele é criança ou se ele é adulto. Vamos ver se a gente consegue adivinhar? Então, olhem aqui o primeiro objeto. O que é? É uma pilha de cartas. Muito bem! Vocês recebem e mandam cartas para os amigos? Bom, a carta é um meio de comunicação que era bastante usado antigamente. Hoje ele não é muito usado. Hoje a gente pode mandar mensagens para os amigos, fazer ligação, mandar e-mails, que é mais rápido. Mas ainda a carta é usada hoje. E olha, essa pessoa tem uma pilha de cartas que parece que ela nem abriu. Ela deve ser alguém famoso, hein? Porque recebe tantas cartas assim. Bom, mas vamos ver o próximo objeto. Olha que linda! Vocês sabem o que é isso? Alguém aí sabe? Isso é uma máquina de escrever. Então, bem, antigamente, quando não tinha computador, impressora, as pessoas escreviam na máquina de escrever. Elas digitavam aqui as letras nas teclas e isso aí é digitado aqui em cima, o papel. Então, é uma máquina de escrever. Vamos pensar, olha, ele recebe muitas cartas, tem uma máquina de escrever. Qual será que é a profissão dele? Boa! Será que ele é escritor? Vocês acham que é escritor? Ah, eu acho que sim. Vamos ver, será que a gente acertou? Mais objetos? Frascos de remédio. Ih, será que ele toma remédio todos os dias? Remédios controlados? Vamos ver. Tem mais um objeto? Ah, que delícia! Olha isso! Bolo de chocolate. Ele deve ser alguém que gosta de bolo de chocolate. Será que ele é uma pessoa, então? Vamos ver agora. Quem é esse nosso amigo? Olha, ele se chama Feupo Filva. É Feupo Filvo. O nome dele é Feupo e o sobrenome é Filva. Ele é um coelho. Então, ele não é uma pessoa, ele é um coelho. Mas uma coisa a gente acertou, a profissão dele. Ele é escritor. Olha ele lá com a máquina de escrever. Então, e essa história do Feupo Filva, A autora, quem escreveu essa história, se chama Eva Furnari. Vamos ouvir, então, a história do Feupo Filva? Essa história é dedicada a todos aqueles que têm orelhas diferentes. Orelhas diferentes? Você tem orelhas diferentes? Será que a prof tem orelhas diferentes? Ou você tem alguma outra coisa diferente? Bom, mas se você tem orelhas diferentes, essa história é pra você. Agora, vamos lá na bancada com a prof. Vamos lá escutar a história do Feupo Filva. Então, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho que nunca saía, nunca saía de casa, não atendia telefonemas, não recebia visitas e os seus vizinhos já estavam acostumados com esse comportamento. O nome desse coelho era Feupo Filva. Ele era poeta, escrevia vários poemas e outros textos. Um dia, ele resolveu escrever a sua autobiografia. Vocês sabem o que é uma autobiografia, crianças? Muito bem. Uma autobiografia é quando alguém escreve a sua própria história de vida. Biografia é a história de vida de alguém. E agora, quando é uma autobiografia, a própria pessoa que escreve a sua história de vida. Por exemplo, se eu for escrever, eu posso escrever a minha autobiografia, escrever sobre a minha vida. E o nosso amigo Feupo Filva, o coelho, decidiu que ele ia escrever a sua autobiografia. E ele foi lá, ajeitou os papéis em cima da mesa, pegou uma caneta e começou a se lembrar da sua história. A sua triste história. Ele pegou um papel que o fez lembrar da infância. Era um manual de um aparelho que ele usou durante a infância. Um aparelho chamado Stick Orelha Habit Perfection. É, por que ele usava esse aparelho? Ele sofria de uma coisa muito preocupante no mundo dos coelhos. Ele tinha uma orelha menor do que a outra. É, a orelha direita dele era menor. E isso era muito grave para os coelhos. E durante a infância inteira, ele usou esse aparelho enorme, um trambolho aqui, um capacete que ficava no rosto, com uma garra esticando a orelha menor. Ele usou por cinco anos esse aparelho. Ele não podia brincar de esconde-esconde. Ele não podia brincar de pega-pega, nem jogar futebol. Ele não podia tirar o aparelho para dormir e nem para tomar banho. Era muito pesado. E na escola, os amigos tiravam sarro dele, zombavam dele, porque ele tinha uma orelha menor. E o Felpo ficava muito triste com ele. E tem mais. Ele usou tanto esse aparelho, fez sacrifício de usar esse aparelho por tanto tempo, mas não funcionou. A orelha dele continuou pequenininha. Coitado do Felpo, né? Então, ele estava ali lembrando da sua história, escrevendo a sua autobiografia, até que ele ouviu um blim-blom da campainha. E quem tinha chegado era o carteiro. O Felpo recebia muitas e muitas cartas todos os dias. Mas ele não abria nenhuma. Ele jogava todas elas direto para o fundo do baú. Mas, naquele dia, chegou uma carta toda bonitinha, com uma fita aqui, que chamou a curiosidade de Felpo. Ai, ai, ai. O que será que tinha nessa carta? Ele abriu a carta aqui. Vamos ver. Vamos ver. E ele leu a carta. Carta longa, né? Alguém escreveu bastante. Vamos ver aqui o que tem nessa carta que o Felpo leu? Olhem lá. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlô e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem algunszinhos deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo? Que final pavoroso! Veja só. Princesa do Avesso, não mora na torre, o fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espere uma corda de um príncipe jovem formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do Avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados, de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua. Ficaram na terra, com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia. Viveram para sempre de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Paspartout. É, ali ela assinou com o nome e o sobrenome dela. A carta que a Charlot fez. Ai, 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 mas não deu outro. Sabe o que aconteceu? A orelha do felpo começou a tremelicar a orelha menorzinha dele. É, porque o coitado, além de ter uma orelha menor do que a outra, sofria de orelite tremulosa. É, porque a orelha direita dele ficava tremendo. Quando ele ficava nervoso. Mas então o felpo ficou furioso. Quem que era essa tal de Charlot pra falar que não gostou do poema dele e ainda vai mudar todo o final? E sabe o que aconteceu? Não deu muito tempo, chegou outra carta da Charlot. E essa dessa vez, além de ter dado mais sugestões, mudado ainda mais o poema, falava que o felpo era um poeta sem imaginação. E ele ficou furioso com isso. Quem que era essa Charlot pra dar sugestão no poema dele? Pra dar pitaco no poema dele? Mas dessa vez ele não deixou passar. Ele resolveu responder a carta da Charlot. Pegou lá um papel, pegou a caneta dele e foi lá responder. Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Eu tenho muita imaginação. Você nem desconfia quanta. Olha só como eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata e bigode caído. Felpo Filva, um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5 de maio. Foi lá enviar a carta para o correio. Enviou lá a faceira e ficou esperando. Acho que essa Charlot agora não ia mais perturbar ele. Mas o que aconteceu? Ela respondeu, ela era danada. E ela respondeu, convidando o poeta para ir na sua toca. Na casa do coelho, né? A toca. Disse, ah, senhor poeta, já que você pensa que eu sou assim, venha conferir que eu não sou. Eu quero te convidar para você vir na minha toca qualquer dia, tomar um chá e comer bolo de cenoura comigo. E o que aconteceu? O Felpo ficou muito nervoso com a orelhinha tremendo de novo. Porque ele nunca saia de casa, não gostava de conhecer gente nova. E o pior de tudo, ele detestava cenoura. Ele só gostava de bolinho de chocolate. Bom, ele pensou, deu uma respirada, uma acalmada, tomou uma água, tomou os remedinhos dele para parar de tremer a orelha. E ele pensou, bom, é melhor agora eu responder essa Charlot. Ficou pensando no que ele poderia escrever e ele resolveu fazer uma carta contando a sua história, contando do seu problema desde a infância que ele sofreu muito, que ele tinha uma orelha menorzinha, contou. E também ele contou que ele não gostava de cenoura, ele só gostava de bolo de chocolate e só do jeito que a avó dele fazia. Mandou a carta para o correio. Logo mais, o que aconteceu? Aí, alguém tem uma sugestão do que aconteceu? E isso, a Charlot mandou uma carta? E a Charlot, como ela era uma coelha muito legal, ela mandou a carta falando que não tinha problema, que ela gostava de orelhas diferentes, que tudo bem se o Felpo tinha uma orelha menor do que a outra. E ela disse que ela gostava muito de cozinhar. E ela pediu a receita do bolinho de chocolate da avó do Felpo. Aí, o Felpo começou a ficar faceiro, sabe o que aconteceu? A orelha esquerda dele começou a tremer, a orelha maior. Porque quando a orelha direita tremia, ele estava nervoso. E a esquerda, quando tremia, ele estava mais alegre, né? Então, ele respondeu a carta da Charlot e mandou a receita para ela. E depois que ele mandou a carta para o correio, ele pensou, ixi, esqueci de perguntar um monte de coisa para ela. Ele esqueceu de perguntar se ela escrevia poemas, né? O que ela fazia, né? Ele mandou outra carta, ainda respondeu. E esperou, esperou, estava demorando tanto para chegar a carta da Charlot. Até que um dia, chegou uma carta do correio. Um dia chuvoso, frio, estava chovendo muito. O Felpo estava na casa dele ali, todo desarrumado. E chegou uma carta da Charlot, ele já ficou todo lembadinho. Ele leu aquela carta. Fel, venha logo, engoli, piano, ajudar. Ih, ele ficou desesperado. Como assim? Ela engoliu um piano, ela devia estar muito engasgada. Ele saiu, pegou, olhou na carta ali o endereço da toca dela. Nem trocou de roupa, saiu igual um louco ali pela cidade. Chegou na toca dela, quase atropelando a porta. E quando ele chegou lá, sabe como ela estava? Ela estava sentada no sofá, com uma toquinha nas orelhas. Um creme assim na sobrancelha e um creme verde nas aquicilas e na canela. Ela estava fazendo depilação. E ele chegou lá, estatelado, e ela se escondeu atrás do sofá. O Felpo só olhou para cima, Charlot, e ela olhou, Felpo? Mas você veio sem avisar. Ele mostrou a mensagem assim, você não engoliu um piano? Ela pegou as quilo, leu e começou a dar risada. Não, Felpo, não engoliu um piano. A carta está manchada com algumas águas da chuva. Veja, a mensagem original é assim. Espero que você venha tomar chá comigo e que seja logo. Fiz a receita da sua avó e a adorei. Praticamente engoli os bolinhos de chocolate de uma só vez. Eu escrevo poemas, mas só de vez em quando. Na verdade, toco piano e componho canções. Se algum dia você vier tomar chá comigo, espero que possa me ajudar a escrever versos para as minhas melodias. E essa era a mensagem dele. Bom, naquele dia ele não teve chá, mas no outro dia sim. Eles estavam todos arrumadinhos e como a Charlo era bonita, hein? Eles tomaram chá juntos e foram construindo uma amizade linda. Um dia eles escreveram uma música juntos. Ela fez a melodia e o Felpo fez a letra. E o tempo foi passando e um dia eles se casaram e viveram muito felizes. E essa foi a história do nosso coelho Felpo Filva. Vocês gostaram? Ah, eu espero que sim. É uma história que eu acho muito bonita. Agora nós vamos lá para a nossa tela conversar um pouquinho sobre a história. Muito bem, crianças. Escutamos a história do coelho Felpo Filva de Eva Furnari. E olha que legal o nome dele, né? Felpo Filva, né? É uma brincadeira com o sobrenome Silva, que é bastante comum aqui no Brasil. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história? O que vocês se lembram? Começou a história lá, o Felpo era um coelho solitário, meio triste, né? Se sentia, né? Tinha alguns probleminhas ali, gostava de ficar sozinho. E aconteceu uma coisa que foi mudando a história e a vida dele. Então vamos nos lembrar agora, no próximo slide? Que características Felpo Filva tinha no começo da história? Então temos aqui uma cruzadinha para completar com características que ele tinha no começo da história. Lembram lá? Olhem ali. Vamos começar com a palavrinha ali, número 1. Estão vendo? Que já tem ali, ó, a letra D, a letra I. Vamos contar quantas letras tem? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? 9 letras. E lembra o que é uma característica? É alguma coisa que caracteriza alguém, né? Que dá uma qualidade, não necessariamente uma qualidade, mas que caracteriza essa pessoa, né? O que é uma característica da prof? Não é aula de inglês, prof. Catarina, né? Uma característica da prof. Ah, meu cabelo é castanho, né? Tenho olhos castanhos, né? Então alguma coisa que caracteriza alguém. Então, a número 1 que tem 9 letras. E como essa letra tem um D, I, né? De. O que vocês acham que é? E termina com E também. Diferente. Será que é diferente? Vamos ver ali na cruzadinha? Então vamos soletrar com a prof? Ó, D, I, F, E, R, E, N, T, E. Muito bem! Descobrimos a primeira palavra. Vamos ver agora se achamos a segunda palavra, que está ali na vertical. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. Começa com T, já tem R ali do que cruzou com o diferente e termina com E. O que vocês acham que é? Travesso? Não, não dá certo. Olha, é curtinho e termina com E. O que? Ah, será que é? Bom, no começo da história ele era, assim, um pouco triste, né? Então vamos ver se dá certo. Soletrem comigo. T, R, I, E, S, T, E. Triste? Muito bem! É a segunda palavra. E a terceira? Olhem ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Começa com S e termina com O. Sorridente? Não, ó. Termina com O. O que? Ah, é verdade. Vamos ver sozinho? Vamos ver. S, O, Z, I, N, H, O. Ah, muito bem! Completamos a cruzadinha. Então as características que o Felpo tinha no começo da história. Diferente, triste e sozinho. Mas ele continuou assim até o final da história? Não, né? Até o final da história. Ele não era mais triste sozinho. Às vezes a gente fica triste, né? Tem dia que a gente fica triste, mas não pode ficar triste sempre. Tem dia que a gente gosta de ficar sozinho. Mas ficar sozinho sempre também não é muito bom, né? E diferente? Ser diferente não é uma coisa ruim. Imagine se todo mundo fosse igual, né? Cada um tem alguma coisinha aí de diferente. Isso é o que nos faz ser nós mesmos. Vamos para a próxima atividade ali? Então, Felpo tinha uma orelha maior que a outra. Lembram lá? E o que os colegas de Felpo faziam com ele quando ele era criança? Vocês lembram da história? Zombavam dele, né? Ele usava um sarro, ele usava aquele aparelho bem grandão. E a próxima pergunta? Como o Felpo se sentia com essa atitude? Se sentia triste, né? Vocês iam se sentir bem se alguém, se algum colega de vocês começasse a zombar de vocês? Tenho certeza que não, né? Então, o Felpo se sentia triste e tinha essa história da infância dele. E ele levou isso para a vida, né? Ele começou a ler a história, ele era um poeta, gostava de ficar sozinho, não interagia muito com outros coelhos. Mas uma coisa mudou o rumo da história e da vida do Felpo. O que foi? Uma carta que ele recebeu e uma carta que ele leu, né? Ele recebia muitas cartas todos os dias, mas não costumava lê-las. Mas ele resolveu ler uma carta ali que chamou a atenção, o envelope. E essa carta mudou todo o rumo da vida e da história dele. Que era a carta da Charlot. A Charlot é uma coelha que morava na mesma cidade que o Felpo, que lia os poemas dele. E ela era fã dele, né? Como escritor. E mandou uma carta para o Felpo. O que Charlot disse sobre os poemas de Felpo? Lembra o que ela disse sobre os poemas? Lembram? Isso. Primeiro ela disse que ela gostava dos poemas, né? Ela admira, ela os admira muito, admira os poemas. E o que mais? Que achava alguns tristes e pessimistas. Então, ela achava que alguns poemas eram um pouco tristes, pessimistas, né? Pessimistas ali seria no sentido de negativo, né? Alguma coisa realmente triste, um final triste, né? Então, ela falou que alguns deles ela achava triste e pessimista. E o que ela fez? Sugeriu finais mais alegres. Lembra que ela mandava a cartinha ali? Mandou a cartinha, se apresentou, mostrou o poema que era do Felpo mesmo. E deu uma sugestão, ele deu um final mais feliz para aquele poema. Então, isso que a Charlot mandou na carta para o Felpo. Como o Felpo ficou se sentindo depois das sugestões de Charlot? Vocês lembram? Como que ele ficou se sentindo? Olhem lá. E isso, ele ficou furioso, né? Ficou furioso de ter, né? De ela ter mandado sugestões e nunca ninguém tinha dado pitaco no poema dele. E ele ficou, assim, furioso. O que que deixa vocês furiosos? Às vezes, eu fico furiosa quando minha aula não dá certo, quando atrasa alguma coisa, né? E vocês, às vezes, também ficam furiosos quando não dá certo, quando não tiram uma nota boa. Então, tem algumas coisas que nos fazem ficar, assim, furiosos. Mas depois passa, a gente se acalma, respira, toma uma aguinha, né? E não vale a pena ficar furioso por tanto tempo. Mesmo o Felpo, ele se acalmou, resolveu responder a carta para a Charlot, contar a sua história. E o que aconteceu depois? Depois que ele respondeu a carta que contou, né? Da orelha, ela convidou ele para ir na sua toca, na casa dela, né? Na casa de coelho e a toca, tomar um chá. E como que o Felpo ficou se sentindo com o convite? Lembram? E isso ficou nervoso, né? Ficou com os dentes tremendo, nervoso. Porque ele não gostava muito de sair, não costumava sair, né? Não costumava conhecer pessoas diferentes, então, e não comia o bolo de cenoura que ela falou que ia fazer. Ele ficou ali nervoso, começou a tremer a orelhinha. O que que deixa vocês nervosos? A prova, a apresentação da escola, né? A gente tem um pouco nervoso. Às vezes eu chego aqui para dar aula e fico nervosa, né? Mas a gente tem que se acalmar e vai dar tudo certo, né? E a gente se acalma, pensa positivo e dá tudo certo. Às vezes não dá tudo certo também, mas acontece. E como a Charlotte e o Felpo se sentiram quando ele chegou de surpresa na casa dela? Lembram lá que depois aconteceu tudo aquilo, eles foram trocando as cartas e um dia chegou uma carta borrada que o Felpo leu errado e chegou de surpresa na casa da Charlotte e todo desarrumado e ela estava ali fazendo depilação também, toda desarrumada. E o que que, como eles ficaram se sentindo quando eles chegaram ali de surpresa todos desarrumados? Lembram lá? E isso, ficaram envergonhados, olha, envergonhados de estarem ali desarrumados. E só isso? Depois que eles explicaram a confusão que aconteceu, como que eles ficaram se sentindo? E isso, alegres, começaram a dar risada do que aconteceu, né? Que, ó, começaram a dar risada da confusão que tinha acontecido por causa da que a água da chuva molhou a cartinha que a Charlotte mandou. Muito bem. Um pouquinho, vou tomar uma aguinha também, a prof tá falando tanto hoje, né? Dessa história bem, bastante coisinha pra conversar. Muito bem. Agora, olha que legal aqui. Ligue cada emoção dos personagens com o emoji correspondente. Então, nós vimos ali as emoções, algumas das emoções que os nossos amigos, a Charlotte e o Felpo Filva, tiveram durante a história. Nós vamos associar essa emoção com um emoji. Então, a primeira palavra lá em cima. Nervosismo. Qual emoji será que é o do nervosismo? Quando vocês ficam nervosos, com qual cara que vocês ficam? Será que vocês ficam vermelhinhos? Ou será que vocês ficam tremendo os dentes? Ah, tremendo os dentes? É, ali a cara do meio tá com uma cara de nervoso isso. Então, nervosismo ali é o emoji do meio. Fúria, quando vocês ficam furiosos, como que vocês ficam? Será que vocês ficam com uma cara fechada, meio vermelho ali? Será que é o último? Ah, muito bem. É o último. Então, fúria, o último emoji ali. E vergonha? Como que a gente fica quando sente vergonha? Com os olhos arregalados, o meio vermelho também. Então, lá em cima, o primeiro emoji é o de vergonha. Então, nós vimos essas emoções ali. Todos nós temos, nós sentimos, tem dia que a gente tá com vergonha, tem dia que a gente tá nervoso, tem dia que a gente tá feliz. E assim vai indo. Cada dia uma emoção diferente. Agora, como nós vimos, a história tomou um rumo diferente por causa da carta da Charlotte. A carta que a Charlotte mandou para o Felpo Filva. E notem que cada carta tinha uma resposta. Na primeira carta que a Charlotte mandou, já era uma resposta aos poemas do Felpo. Que ela lia os poemas do Felpo Filva, que era escritor. Então, ela já mandou ali uma resposta, uma avaliação do poema. O Felpo não conseguiu responder a primeira, que já chegou a segunda em seguida. A segunda ele leu, respondeu, disse que ele imaginava ela, que era uma coelha horrível, que ele ficou furioso com o que ela disse. E ela respondeu de novo. Ele contou a história. Eles foram trocando, né? Até que chegou a carta borrada, que a resposta do Felpo foi o quê? Foi ele sair correndo para a toca dela, né? Então, a resposta ali, no final do Felpo, não foi em carta. Foi ele ir correndo mesmo. Olhem aqui. Agora, nós temos a carta que a Charlotte mandou. Vamos ler juntos a carta. A prof já leu ali no começo, contando a história. E aqui nós vamos ler juntinhos. Acompanhem com a prof. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlô e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem algunszinhos deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo. Que final pavoroso! Veja só. Então, olhem aqui um pouquinho. Vamos continuar lá. Vou olhar ali um pouquinho. Isso. Então, primeiro ele começou ali com local e data. Rapidópolis, a cidade dele, dos coelhos, né? Que nome legal. Rapidópolis, o nome da cidade. E 20 de fevereiro, quando ela escreveu a carta. E temos ali, prezado senhor Felpo Filva. A saudação que ela deu para o Felpo, bem formal. Porque eles ainda não se conheciam. Escreveu, se apresentou, escreveu o corpo da carta. E agora ela vai apresentar o poema do Felpo. Tem o poema aqui no meio. Princesa do Avesso. Não mora na torre. O fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças. Espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do Avesso o traz para baixo com leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Então ela já tinha se apresentado, mostrado o poema dele e agora ela deu a sua sugestão. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados. De tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas e seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua. Ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia. Viveram para sempre de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, charlô paspartout. Então aqui ela finalizou a carta, fez a despedida dela. Um abraço cordial, ou seja, um abraço caloroso. E assinou com o nome e o sobrenome, né? O nome dela é charlô e o sobrenome paspartout. Então ela assinou ali charlô paspartout. E essa foi a carta, a primeira carta que ela escreveu para o Felpo. Agora vamos ver umas coisinhas ali. Eu tenho aqui a primeira folha da carta. E tem algumas coisinhas que nós vamos destacar de cores diferentes. Olhem lá. De azul, a cidade de onde a carta foi enviada. Então vamos achar a cidade e destacar de azul. Qual que é a cidade de onde a carta foi enviada? Acharam? Isso! Ali a primeira palavra, rapidópolis, a cidade dos coelhos. Rapidópolis, nome bem legal da cidade. Ali, a primeira coisa que aparece na carta, a cidade de onde ela foi enviada. Vamos ver o que mais? De verde, a data em que a carta foi escrita. Acharam a data? Onde que está? Isso! Do lado da cidade, ali, 20 de fevereiro. Então ali em verde, quando a carta foi escrita. E o que mais? De roxo, que nós vamos destacar, a saudação de para quem é a carta. Então a saudação é quem está direcionando essa carta, quem vai ler. Acharam ali? Onde será que está? Muito bem! Está ali embaixo do local e data. Presente do Senhor Felpo Filva, de para quem é a carta. Como eu falei, uma saudação informal, que a primeira carta eles ainda não se conheciam. Vamos para a próxima. Aqui é a última folha da carta. E de amarelo nós vamos circular a despedida. Aonde que está a despedida? Vamos destacar de amarelo. Isso ali, um abraço cordial. E o que mais? Assinatura de laranja. E onde está a assinatura? Isso embaixo da despedida. A Charlotte Paspartout, que a Charlotte escreveu, então ela assinou. Muito bem! O que mais que nós temos agora? Um caço a palavras. Vamos achar algumas palavras da nossa história. E vamos ver algumas palavras que apareceram na história. E quantas palavras será que são? Isso! Então temos cinco palavras para achar. Vamos ver ali na primeira linha. Será que a gente acha uma palavra na primeira linha? Rápido? Não. Rapidó? Rapidó? Ah! Rapidópolis! Muito bem! A cidade deles, né? Rapidópolis. Na segunda linha, será que tem? Acho que não, né? Não estou vendo nada ali na segunda linha. Na terceira linha, será que tem alguma palavra? Vocês acharam? Ah! Muito bem! Carta! Olha lá! Carta ali no comecinho da linha. A palavra carta. A história foi feita com várias cartas. Muito bem! Será que na quarta tem? Não. Na quinta também não. Na sexta! Vocês estão vendo alguma palavra na sexta linha? Será que tem? Vamos passar para a próxima? Ah! Não! Tem! Olhem lá! Ah! Tem bolo! Isso! Bolo que eles mandaram lá. O Feu mandou a receita do bolo de chocolate da avó dele. Muito bem! Agora, acho que acabou da linha, né? Na penúltima e na última linha, não tem nenhuma palavra. Vamos para as colunas, então. Na primeira coluna ali. Estão enxergando alguma palavra? Hein? E isso! Coelho! Ali, cruzando com carta, né? A mesma letra C. Coelho! Falta mais uma só. Vamos ver quem acha. Vamos ver se vocês acham. Aonde? Na terceira linha ali? Do final para frente? Ah! Olha ali! Poema! A palavra poema, que também é outro tipo de texto que aparece na nossa história. Isso aí. Achamos as cinco palavras. Rapidópolis, carta, bolo, coelho e poema. Aproveitando que estamos falando de poema, vamos ver uma coisinha ali no próximo slide? Nós vimos que o Felpo Filva era um coelho poeta e ele escreveu muitos poemas. Nós vamos ler juntos o poema que o Felpo escreveu e a Charlotte deu a continuação, né? E vamos ver se a gente consegue identificar as rimas desse poema. Nem todo poema tem rimas, mas esse poema tem. Vamos fazer a leitura juntos e vocês ajudam a profe a identificar as rimas depois, beleza? Princesa do avesso, não mora na torre, o fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Tá, agora vocês conseguiram achar as rimas aqui? Isso ali na primeira estrofe, a primeira rima com a segunda. Vejam, casarão com bobão, olha, não rimou na mesma estrofe, rimou o último verso da primeira estrofe com o último verso da estrofe seguinte. E na outra? Acharam? Isso, puxão com serão. Que legal, uma maneira diferente de rimas, rimando nos últimos versos de cada estrofe. Vamos para a próxima página? A parte da Charlo agora. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço, saíram cansados, de tanta tristeza, de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Quais rimas temos aqui? Tem mais uma estrofe ali, vamos ver. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre de short ou calção. E ali também, calção vai rimar com o chão que está na estrofe anterior. Então, que legal, um poema diferente, com rimas no último verso de cada estrofe. E viram esse poema ali, faz princesa do avesso, porque ela não mora numa torre, né? Então, um poema bem legal ali, do Felpo e da Charlo. Ela começou ali com o final triste, que refletia também o que o Felpo sentia. Mas chegou a Charlo, acrescentou um final diferente e deu um final feliz pra esse poema também, né? Tem dias também que a gente escreve coisas e lê coisas tristes, que é como a gente está se sentindo. E tem dias a gente lê coisas mais alegres, escreve coisas mais alegres, que estamos também nos sentindo mais alegres. Isso aí, crianças! E essa foi a nossa aula de hoje com o maravilhoso Felpo Filva. Espero que vocês tenham gostado da história. Uma história muito linda. Um beijão pra vocês e tchau! Vem aí! Formação humana. Ensino religioso. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E vamos para a nossa última aula do ano de formação humana e ensino religioso? E hoje, vamos lá, e hoje nós vamos continuar conversando sobre o Natal. Lembro, na última aula, que a gente conversou sobre o verdadeiro significado do Natal? Ah, falamos sobre algumas palavras. Vamos relembrar? Palavras que devem estar presentes, não só nesse momento de Natal, mas em todos os dias da nossa vida. E olha o que eu trouxe pra vocês, pra gente conversar um pouquinho mais sobre cada uma dessas palavras. Vamos ver lá na telinha? Olha só essa imagem! Umas mãos assim, juntinhas, representando a fé. Que deve ser respeitada. Cada um tem a sua fé. E deve ser respeitada. E aquela esperança que a gente tem de algo bom pra acontecer. Por exemplo, nesse período que estamos passando. Puxa, quanta dificuldade! Quanta mudança! Quantas perdas! É, mas a gente tem que ter fé que isso vai passar, que isso vai mudar. E cada um tem o seu jeitinho de expressar a sua fé. O que mais que nós temos lá? O que mais que nós temos lá? Vamos observar? Família! Que é a nossa proteção. Diário. Olhem só que imagem bonita que está aparecendo aí na tela pra vocês. Que nos coloca limites, cuidado, carinho, união, afeto, amor, respeito. Ah, nessa época e em todos os dias, né? Como é bom estar em família. E cada um do seu jeitinho. Quando a gente trabalha todos esses valores que nós trabalhamos aí, estudamos durante o ano, a gente procura um caminho de paz. E todas essas atitudes, todos esses valores colocados em prática, ele vai encaminhar para a paz, sim. Então, a paz está em nossas mãos. O que mais que nós vamos ver aí na tela? Olha só! Aquelas crianças estão plantando o quê? Amor! Cultivando amor. A cada palavra, a cada gesto, a cada momento de respeito. A prática e o cultivo do amor. Olha que lindo! Um cãozinho! Ah, o que aquela mãozinha de alguém está fazendo nele carinho? Ah, como é bom ter um pouquinho de carinho nas nossas vidas. Não é mesmo? A gente está tão tristinho. Chega alguém com um gesto, com um sorriso de amor. Ah, isso faz um carinho lá dentro do nosso coração. Olha o carinho de satisfação desse animalzinho. Ah, como é bom receber um carinho. E o que mais? Olhem só! Ah, gratidão! Ser grato a todo momento. Agradecer ao outro pelo gesto, por algo que ele fez por nós. Ah, essa gratidão, ela transforma o coração e ela deixa a nossa vida muito mais leve, muito mais com sentido e com significado. Agradecer a cada momento da nossa vida. Olha só a reconciliação. Puxa, às vezes a gente não está muito de bem, né? Ah, mas como é gostoso quando a gente sabe conversar e aí se reconciliar. Aquele abraço gostoso, aquele abraço que nos aconchega. E aí vai embora tudo de mal, de briga que aconteceu. O que mais? Vamos ver lá? Olha só! E essa reconciliação que está bem juntinho com o perdão, pá, nos liberta. Olha só essa imagem, é como se a gente estivesse preso. E quando a gente consegue perdoar alguém por algo que não fez muito legal pra gente, a gente se liberta, o nosso coração fica mais leve. E olha só, tudo isso são momentos, o que vocês estão vendo aí na telinha? De ternura, de aconchego. Ai, como é bom esses momentos, não é mesmo? E olha só a próxima imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Pessoas cantando, um coração sendo abraçado, mensagens cantadas. Sabiam que todos esses valores que nós conversamos até agora podem ser transmitidos através da música? Ah, podem sim! E olhem o que eu trouxe pra vocês aqui, hoje nessa aula, pra deixar nossa aula mais cheia de reflexões, de sentimentos e de expressões. Os corais das escolas da rede municipal prepararam pra vocês mensagens cantadas que chegam ao coração, que abracem cada um de vocês. E a nossa primeira mensagem é da escola, do coral da escola Maria Laura. Quem ensaiou o coral foi a professora Cristina. E a primeira música que vocês vão ouvir é a seguinte, vamos ver qual é? Ah, é a música Pausa, que justamente traz essa reflexão desse mundo, dessa época que nós estamos vivendo. Onde a gente precisa parar, ter calma, refletir, que tudo vai passar. Vamos ouvir com muita atenção e sentimento e reflexão o que essa música nos diz? Vamos ouvir então a música Pausa? Será que tem remédio pra curar meu pé? Será que existe cura pra toda essa loucura de calma? O mundo precisa de pausa Será que sabe o Espírito? O que será que o mundo tem a falar? Que tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Que tudo se pode controlar E será que o mundo tem a falar? Calma Calma Quem é que nunca disse Não dá tempo pra ficar em casa Não dá tempo pra ficar em casa Não dá tempo pra ficar em casa Não dá tempo pra ficar sem fazer nada Calma Calma O mundo precisa de pausa Calma Sim Calma 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 O mundo precisa de pausa Calma 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 Não precisa de pausa Calma 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 Está aí na telinha de vocês, olha, professora Janaína, Milene, Tatiana e Kelly. Com a música, qual será a música? Dias melhores, que com certeza a gente espera esses dias melhores. E eles vão acontecer com certeza. E se a gente também fizer a nossa parte. Vamos ouvir com atenção essa próxima música? Vamos lá! Vivemos esperando dias melhores Dias demais, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando dias que teremos melhores Melhores em todos Melhores em tudo Vizemos esperando dia, Senhor O dia em que teremos para sempre Vizemos esperando Oh, oh, oh. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Ah, e agora que a gente já ouviu essa música de dias melhores, nós vamos ouvir novamente esses três corais, que eu já contei o nome, já contei as professoras, numa próxima música. Qual será? Vou colocar aí para vocês. Ah, é a música Vamos Seguir a Estrela. O que será que vai falar essa música? Que estrela é? Ah, é a Estrela Guia, que vai nos contar a história do Natal. Vamos ouvir? Já é noite, estamos no campo Pra guardar nossos rebanhos Eis um anjo vindo do céu Boa nova Vem nos trazer Vamos seguir Até a estrela Que está no céu A brilhar Para encontrar O Salvador Jesus Que nasceu para o salvar Vem a estrela Vem ao longe Vem ao longe Já podemos ver Vem a estrela Sobre ver ver Anunciando Aquele lugar Que está no céu Que está no céu O reino O reino O reino Vamos seguir Aquela estrela Que está no céu A brilhar Para encontrar O Salvador Jesus Que nasceu para o salvar Vamos seguir aquela estrela, que está no céu a brilhar, para encontrar o Salvador Jesus, que nasceu para o mundo salvar. Que nasceu para o mundo salvar, que nasceu para o mundo salvar. Que lindo, não é mesmo? E agora nós vamos continuar nesse clima natalino com o coral da escola Eurico. E quem está ensaiando o coral? Olha só, é o professor Renato. E ele vai trazer uma mensagem para vocês nessa próxima música. E a música é... vamos ver... é a música Pura Magia. A magia do Natal. Vamos ouvir? A magia do Natal. 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 Que lindo, né? A gente fica até emocionado, às vezes até faltam palavras para expressar o quão é lindo todas essas canções, essas vozes aqui que vocês estão ouvindo, não é mesmo? E agora é uma canção que será interpretada pelos alunos da escola Egder Zanoni e da escola Maria Vitória, com as professoras Milene, Tatiane e Kelly, eu aqui, não é mesmo? Que vão contar para vocês e cantar para vocês uma música que vocês conhecem. E vocês podem acompanhar aí junto na casa de vocês. É a música Noite Feliz. Ai, que noite feliz! Vamos cantar juntos? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém. Sem falar pra Jesus, nosso Rei, doi em paz com Jesus, doi em paz com Jesus. Música Doi em paz com Jesus, doi em paz com Jesus, doi em paz com Jesus. Coração Que quisesse Nascer Nas irmãs E a nós todos Salvar E a nós todos Salvar Que linda música Noite Feliz E dá vontade de sair anunciando Assim para os quatro cantos do mundo inteiro Essa mensagem mais linda da época do Natal E olha só o que a professora Evely Da escola Frei Elias fez assim Com a música do Bate o Sino Para anunciar essa mensagem linda Vamos ouvir então A escola Frei Elias Com a música Bate o Sino Bate o Sino Acesse o pequeno Ciro de Belém Para nascer o teu sininho Para o nosso rei Para nascer a felicidade O alegrão chão E a nós todos Abençoe teu sininho Perde o nosso lar O tempo e que revela Tão tudo na cabelo O tempo e que ela O tempo e que desiste A felicidade Vamos ouvir O nosso rei 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 Que lindo, não é mesmo? E essa mensagem tem que não só ficar no coração de vocês, ela tem que virar prática no seu dia a dia. E agora, eu vou deixar o meu Feliz Natal, um ano novo bem legal para todos vocês. Um beijo, um abraço, um carinho imenso. E também da professora Milene, que teve aqui o ano inteirinho. Aqui com a gente, trazendo tantas mensagens bacanas e legais para vocês. E vamos terminar a nossa aula com a nossa frase. Juntos podemos construir um mundo mais humano. Tchau! Olá, crianças! Tudo bem? Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje, na nossa aula, nós temos a participação mega, super e hiper especial da professora... Catarina! Adoro! Tudo bem, profe? Tudo bem, profe? Que legal! Profe Catarina, sabe como vai ser a nossa aula hoje? O que nós vamos fazer? Vamos brincar com as palavras. Ah, eu amo brincar com as palavras? Será que essa criançada sabe brincar com as palavras? Eu tenho certeza que sim! Ah, essa eu quero ver, Catarina. Vamos ver! Essa eu quero ver. Vamos brincar com as palavras? Vamos! E a nossa primeira palavra, na verdade, são adivinhas, profe Catarina. Você é boa nisso? Eu acho que eu sou, Oscar. Você tem que me ajudar ali. É, eu também sou muito boa nisso. Muito boa nisso! Porque as adivinhas enganam, às vezes, né? É, ela tem duplo sentido, né? E agora, o que é uma minhoca com sono? Uma minhoca com sono e olha quantas letras! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras! Que trampolho que é isso, profilis! Muitas letras, né? Muitas letras. Você sabe que agora, até eu fiquei na dúvida do que é uma minhoca com sono. Pensem comigo, uma minhoca, crianças. Minhoca. Minhoca. Com sono. Minhoca, minhoca, minhoca. Me dá um beijão. E agora, Catarina? E agora? Vamos pensar. Vocês em casa já sabem o que é uma minhoca com sono? Minhoca, minhoca. Eu já sei, profilis. Você sabe? Será que as crianças ali em casa adivinharam? Ah, e vamos ver, Catarina. Eu acho que sim. Ah, elas são muito espertas. Vamos ver. É uma dor minhoca, profilis. É claro! É claro! É uma dor minhoca. Eu sabia disso o tempo todo. É claro que sim. Uma minhoca com sono, uma dor minhoca. Eu sempre soube disso, crianças. Vocês viram? Vocês viram como eu sabia? Eu sabia. E agora vamos escrever dor minhoca. Muito bem! Leu em casa, crianças. Dor minhoca. Quem aí em casa acertou? Assim como eu. Olha, gente. Olha. Sabe essa cara aqui? É de quem sabia? Eu sabia, gente. Eu sabia. Não sei, Nari. Eu acho que ela está roubando. Vocês não acham? Eu sabia, prof. Catarina. Desde o início eu sabia. O pai de Maria tem cinco filhos. Cinco filhos. A Nana, o Nene, o Nini, o Nono e... O Nono, é claro. É, não. Não é, Catarina. Primeiro que tem cinco letras. Eu vou te perguntar mais uma vez. O pai de Maria tem cinco filhos. Tá certo. O Anana, o Nene, o Nini, o Nono... Ah, e Maria! Mas claro, né, crianças? O pai de Maria. Sim, a Maria. Olha lá, Maria, que linda. Então vamos escrever Maria? Bora lá! M-A-R-I-A. Maria! Tem uma Maria assistindo a gente hoje, será? Será que tem Maria aí? Beijo, Pat, para nossas Marias. Beijo, Maria. E agora o que é o que é? É cheia de furinhos, mas consegue segurar água como ninguém. Que estranho, prof. Mas se tiver furinho, vai vazar, né? É, se for num balde furado, vai vazar toda a água. Se for num pote furado, vai vazar toda a água. Um copo furado, vai vazar toda a água. E agora, o que será que é? Ai, Júlia, crianças, vamos ver quantas letras tem. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Sete letras. E aí? Furinho, água... Um, dois, três, um... Vocês já sabem, crianças? Eles já sabem em casa. Ah! Eles já sabem. E agora a Catarina vai dar a resposta que é... Esponja! Muito bem! Isso aí, né? Esponja! Absorre água. Vamos escrever esponja? E... S... P... O... N... J... A... Muito bem, crianças! Esponja! E aí, gostaram da brincadeira? Ah, eu espero que sim. E pra encerrar a nossa aula, sabe, Catarina? Nós vamos colocar as últimas fotinhas das crianças deste ano. Não vem aprender. As últimas fotinhas desse ano? Desse ano. Olha lá, o Luiz e o Julhão da escola Ivan Zardo. Ah, o Luizinho e o Julhão. Beijo, Luiz. Olha lá, eles estão assistindo a Profilice, contando a história da raposa. Estão assistindo a Profilice, é? Maravilhoso! Beijo, Luiz. Beijo no coração, amores da tia. E agora, Augusto Caian Ferreira, da escola Eliseu. Olha lá, Augusto! Augusto, beijo, Augusto! O Augusto que já esteve aqui no programa. É verdade! Beijo, Augusto! E quem mais? Luiz Miguel, de 5 aninhos da escola Amadeu Pupi. Cadê o Luiz Miguel? 5 aninhos? Que lindo! Olha, ele fez atividade. Que lindo! Que lindo! Lindo, lindo, lindo! Beijo, Luiz Miguel! Um beijo para todas as crianças. Um beijo, galerinha! Estou já com muitas saudades. Ó, fiquem com o beijo da Profilice e um beijo da Prof. Catarina. Beijo da Prof. Até a próxima! Tchau, tchau.